Olha, um pescador de 44 anos foi encontrado morto na cidade de Parnaíba, meu Deus! O corpo do homem que foi encontrado pelo próprio filho apresentava uma lesão no peito esquerdo e outra lesão na boca. A vítima já tinha passagens pelo sistema prisional, pela polícia. Vixe! Verônica Costa traz a informação na tela do pancadão, na tela do campeão, no diferente dos igual, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! O corpo de um homem, identificado como Reinaldo dos Santos Lima, de 44 anos, foi encontrado sem vida em uma estrada vicinal, ali às margens da estrada conhecida por céu, que dá acesso ao povoado Alto do Batista, no município de Parnaíba, às margens do Rio Igarassu. Segundo informações repassadas à polícia, o corpo da vítima foi encontrado pelo próprio filho nessa estrada vicinal, próximo ao Rio Igarassu. O Reinaldo, o pescador Reinaldo, ele teria saído para pescar e realizar a venda desses peixes, mas não retornou para casa. E o fato que chama a atenção no histórico de vida do pescador Reinaldo, que ele também já cumpriu pena, é ex-presidiário pelo crime de homicídio, aqui no município de Parnaíba. Esse Reinaldo dos Santos Lima, de 44 anos, estava lá caído com a perfuração no tórax. Então, de imediato, a gente chamou o IML para fazer as providências cabíveis à parte deles e foi constatado que tinha duas perfurações de projétil de arma de fogo e também foi vítima de paulada. Segundo os peritos lá, o corpo já estava um pouco duro, querendo dizer que não tinha sido assim recentemente. Recentemente, há quatro anos atrás, ele saiu do presídio por ele ter praticado um crime de homicídio. Aí, certamente, ele foi morto por algum desafeto. Ali no local onde o corpo foi encontrado, esteve presente ali a polícia militar, assim como o IML e a polícia civil, para realizar os procedimentos e levantamentos necessários para tentar identificar quem foi os autores de mais esse homicídio aqui no município de Parnaíba, no litoral do estado do Piauí. Pois é, mas homicídios, cara, tinha passagem pela polícia, né, como foi falado aí, na reportagem, pelo crime de homicídio. Quem sabe se isso aí tem uma coisa a ver com a outra, mas a polícia é que vai dizer, vai investigar, para depois entregar aí para a justiça e a sociedade ficar sabendo. Então, vamos lá, vamos lá.